Eu vou abordar o tema da prevenção e da intervenção. Irei referir algumas medidas mais gerais que merecem ser destacadas, mas também algumas medidas concretas que podem ser implementadas para prevenir o cyberbullying ou para intervir perante uma ocorrência e uma situação de cyberbullying. Como já referido anteriormente, o cyberbullying apresenta algumas facetas que o tornam único, mas partilha também algumas características com o bullying tradicional. E por esse motivo, mas também porque a investigação sobre a eficácia das medidas de prevenção do cyberbullying é ainda insuficiente e escassa, muitas das medidas que são desenvolvidas e propostas para combater o problema do cyberbullying baseiam-se nos princípios e nas estratégias que têm vindo a ser estudadas e testadas no âmbito dos programas anti-bullying, obviamente com as necessárias adaptações, tendo em conta as particularidades deste tipo de bullying que é perpetrado através das tecnologias da informação e da comunicação. Em termos de grandes linhas de ação, destacamos duas linhas principais, a prevenção e a intervenção. A prevenção é muito importante porque o ideal é, de facto, evitar que as situações aconteçam, mas também é necessário saber o que fazer perante uma situação de cyberbullying, como lidar com a situação, como evitar que persista no tempo, como reduzir as consequências e o potencial impacto que tem ou que possa vir a ter nos envolvidos. Em termos de prevenção, há um primeiro passo essencial, que consiste em falar sobre o problema, criar espaços, momentos de debate, de reflexão sobre o tema do cyberbullying que permitam sensibilizar a comunidade educativa, que permitam que a comunidade educativa compreenda o problema, conheça as suas características, os meios que são utilizados, os sinais e sintomas a que devemos estar atentos e que permita também à comunidade educativa partilhar uma definição comum, que é muito importante e que poderá ajudar na detecção de situações futuras de cyberbullying. Uma outra medida importante consiste na formação de equipas, de grupos de trabalho que fiquem responsáveis pelo desenvolvimento de planos de ação. Planos de ação que passem pelo diagnóstico da situação e por outras medidas, medidas várias, como o desenvolvimento de ações de formação, a atualização de políticas e de práticas existentes nas escolas, porque muitas escolas têm os seus planos de ação no âmbito da prevenção do bullying e da violência escolar e estes podem, pode ser necessário adaptá-los no sentido de contemplar o problema do cyberbullying. Uma outra medida muito importante consiste em criar mecanismos nas escolas que facilitem a denúncia. Porquê? Porque sabemos que é muito difícil para as vítimas e para os agressores, aliás para os observadores, para vários envolvidos nas situações de cyberbullying, falar sobre o assunto, contar a alguém e, portanto, a criação de mecanismos de um sistema que permita a denúncia anónima de situações de cyberbullying, mas também às vítimas e aos observadores criar um clima no qual eles se sintam à vontade para falar sobre o problema é muito importante, não só na escola, mas também na família. E eu não podia terminar esta abordagem da prevenção sem falar sobre uma estratégia que é essencial, que é uma estratégia-chave na prevenção do cyberbullying, que é a promoção de uma utilização positiva das tecnologias da informação e da comunicação. E aqui a educação para os média é fundamental, pode ter um papel muito relevante em duas vertentes, pelo menos em duas vertentes. Em primeiro lugar, porque permite promover a aprendizagem de comportamentos seguros na utilização das TIC, a aprendizagem de comportamentos como o não disponibilizar os dados pessoais, o não encaminhar dados de outras pessoas ou imagens ou vivos depreciativos de outras pessoas, mas também perante uma situação de cyberbullying, saber o que fazer, como bloquear o agressor, guardar as provas, não destruir as evidências, que podem ser importantes numa situação futura. Enfim, nesta vertente a educação para os média pode ser muito importante, mas também numa outra vertente, ao nível da promoção da reflexão crítica sobre os média. Porquê? Porque é necessário consciencializar as crianças e os jovens para o facto de que, tal como na comunicação presencial, a comunicação mediatizada envolve princípios éticos, envolve decisões sobre como tratar os outros nas interações que estabelecemos. E, portanto, o desenvolvimento de medidas neste domínio da educação para os média, de programas nas escolas, é muito importante. Em termos de intervenção, eu realço aqui a importância de não desvalorizar as situações ou as potenciais situações de cyberbullying. É necessário investigar os incidentes, tentar compreender o que se passou e, é claro, o apoio à vítima. O apoio à vítima é prioritário no sentido de assegurar a segurança que a vítima ou as vítimas necessitam e também de fazê-las compreender que não têm culpa e que os agressores serão responsabilizados, portanto, que as situações de cyberbullying são inaceitáveis. O trabalho com os agressores também não pode ser descurado, porque é necessário prevenir que as situações persistam, que os comportamentos se repitam, mas, por vezes, pode ser também necessário aplicar sanções, que já devem estar definidas, que devem já ter sido discutidas e devem ser conhecidas, e assegurar que assumem as responsabilidades pelos seus atos, nomeadamente no que se refere, por exemplo, à reparação de danos. Isto é importante para a comunidade educativa perceba, de facto, que as situações de cyberbullying são inaceitáveis. Para terminar, eu gostava de referir aqui dois aspectos fundamentais e que são transversais a todas as medidas que possam ser implementadas. O primeiro é que é muito importante envolver toda a comunidade educativa, é para aí que a investigação aponta, para a eficácia dos programas que se centram na escola no seu todo e que possibilitam e que envolvem a família, portanto, todos os membros da escola, mas também as famílias. E um segundo aspecto, a formação. A formação de professores, de pais, de crianças, de jovens é muito importante. Existem, a formação sobre esta temática, existem já diversos recursos disponíveis. Entre os vários recursos disponíveis, recursos de formação, eu gostaria de referir aqui dois manuais, que foram desenvolvidos por nós no âmbito de dois projetos europeus em que participamos. O primeiro é um manual de formação sobre cyberbullying para formadores, desenvolvido no âmbito do projeto europeu Cyber Training, que pode ser utilizado para a formação de diferentes grupos-alvo. E um segundo manual de formação, um manual de formação de pais sobre cyberbullying, que foi produzido também no âmbito de um projeto europeu Cyber Training for Parents. E, portanto, a consulta destes dois manuais poderá ser útil para aprofundar alguns dos tópicos que aqui abordamos e encontrar informação mais completa sobre a temática.